Mano, eu lembro que uma das vezes que eu vi o Mítico, segunda vez que eu vi o Mítico foi lá. Que você tava, ficou loucão, bebendo corona. E o Júlio me queimou inteiro. Queimou sua barba com isqueiro. Tem esse vídeo no seu canal, não tem? Acho que tem. Mano, coisa muito boa, Yates. Mano, lembro... Claro, é bom, bagunça, bagunça. Vou te contar coisa boa, vou te contar coisa boa, vocês vão dar risada. Mano, nós era muito otário. O Zeluni tava na festa, tá ligado, Zeluni? É igual o Gabriel, né? Não, é igualzinho, Gabrielzinho. Abre a câmera dele ali, tá ligado? Aí, os caras gostavam de zoar o Zeluni. Primeiro que ele é careca, os caras zoavam ele. Mano, o cara ser careca é foda, né, mano? Os caras zoam. Não é culpa dele, né? É, mas os caras zoam, só arrombado. E aí os caras pegam um copo, colocou... Ah, mano, não vou acreditar. Eu não acredito nisso até hoje. Colocou, tipo, produto de limpeza. Começaram a cuspir no copo, colocaram tempero de carne, zoaram, como se fosse um drink. Aí o Zeluni chegou, o cara falou assim... Quer? Ah, mano. Não, não, não. O que é isso? Ele pegou pra tomar. Nossa, que maldade, mano. Na hora que ele tomou, o catarro ficou pendurado assim, ó. Vai se fuder. Aí ele jogou no chão. Os caras foram tão rolando nele. O cara ainda apanhou. De graça. E o Igor tá se divertindo. Mano, porque é muito gratuito. E nesse dia o Lucas... Pô, foi muito... Isso escalou rápido. É isso, caralho. E nesse dia o... O Lucas Vila, sem querer, atropelou o Zeluni. O cara foi atropelado ainda. Ah, caralho. Como assim? O Lucas Vila tinha um Fiat Punto. Era foda. E aí foi tirar o carro da garagem ali do Lucas. Aí atropelou o Zeluni. O cara tomou o catarro, tomou um rola e foi atropelado. Eu nunca mais voltava nesse lugar. Não, esse lugar chama... E sabe o que ela chama na polícia? Não, se fuder, mano. Sabe qual que era a merda? A merda era a parte ruim disso tudo? Que a gente não deveria... Não, gente, eu só tava dando risada, né? Mas isso compactua. Você não deu uma cuspidinha. Não, viado. Porque, tipo assim, novinho no YouTube. Quem frequentava essas festas? Só gente muito grande, viado. Eu só ficava aqui na moral, olhando. É, mano, você vai nesses rolês, você não é o cara que, tipo, mano, tá em cima da mesa. Você é o cara que tá no canto olhando e falando, mano, vai cair, velho. Nesses rolês... Não, mano, muito peixe grande. Na época você... Muito, muito. Era mesmo, eu entrava nessas rolês e ficava assim, caralho. Você nem acredita de tanta gente que você tava vendo ali. Mas nessa época aí... Nossa, que... Os caras... Mano, 2015 eu acho que foi o ano que a galera ficou mais explodida de... De, tipo, de ter um boom, assim. Ah, não, os caras se juntaram nessa casa e começaram a fazer as paradas. Eu acho que 2015, pro YouTube, foi uma época muito boa. Porque todo mundo fazia muita view. Todo mundo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto